Música Vice-primeiro-ministro, o Country Director, Banco de Desenvolvimento Asiático, discute com a operação bilateral IHA Futuro. Vice-primeiro-ministro, no Ministro Coordenador Assunto Econômico, no Ministro Turismo no Ambiente, Francisco Calvoadilay, o Country Director, Banco de Desenvolvimento Asiático e Timor-Leste, Estefania Dina, o de colega com a operação Timor-Leste, o Banco de Desenvolvimento Asiático, Vice-primeiro-ministro, no Ministro Coordenador Assunto Econômico, no Ministro Turismo no Ambiente, Francisco Calvoadilay, em contornos para discutir com a operação e o futuro com a Banco de Desenvolvimento Asiático, no dar parceiro ideal no potencial para Timor-Leste. Eu fui ao encontro com a rotina, nessa minha tênis, que está quase na rua da lida, sempre ao encontro com a instituição internacional, e de mim, esse parceiro de Neme Potência, e de acreditando mesmo aqui, serviço ao governo do desenvolvimento e retenerais, e, nesse ministro coordenador, no assunto econômico, eu fui ao encontro com a senhora Estefania, diretora, Country Director do Timor-Leste, eu discute o futuro cooperação entre o governo do Saidade, e os assuntos econômicos, e também o desenvolvimento. Eu fui ao encontro com a infraestrutura, eu fui ao encontro com a rotina, eu fui ao encontro com a rotina, depois cooperação entre o ministro de Desenvolvimento, e nós fizemos a infraestrutura no setor. O que é o sistema, que é o sistema, o governo do Timor-Leste, em Pestaona, o Sanhamotuk, com a atos nem salão resenlíma, o seu banco, o desenvolvimento asiático, onde financiar projetos de infraestrutura básica, a direção de estrada, a ponta, Bemos, a eletricidade, e nós, e oktan. Romano Neves, Tito Silva, Xemen. Amém.